Essa aqui eu vou vomitar. Não, não, não! O quê, o quê, o quê? Ginger, fica quieto, por favor. Teremos assistir aos convites de encontros extremos e românticos. É, você está estragando a parte romântica mais extrema. Essa garagem era muito melhor antes de ficar cheia desses romances nojentos. Tá bom, a gente se telecomunica depois, minha querida. E um beijo digital. Ai, que nojento! Angela, não via você desde que você e o Tom naquele vídeo. Bem, então, o que traz você aqui? Eu estava pensando em conversar com o Tom, viu ele por aí? Não, desculpa, não vi ele. Que esquisito. Bom, pelo menos eu pude assistir convites de encontros extremos e românticos. Eu adoro essas coisas. Enfim, se vir o Tom, diga que passei aqui. Vou jogar esse meu chá super quente no lixo e já vou indo embora, gente. Ah, quente, quente! Opa! Oi, Angela. Por que você beijo? Digo, veio. Quer dizer, veio. Ai, que nojo. O que você estava fazendo na lata do lixo? Não estava me escondendo da Angela. Se é isso que você está ensinando. Que nojento! Para de falar isso! Mas é verdade! Que vergonha deles. Você queria conversar sobre alguma coisa comigo? Olha, para falar a verdade, eu quero. Comece com um bate-papo. Oi, Tom. Ficou sabendo daquele filme novo que saiu? Parece que algumas pessoas gostaram e algumas pessoas não gostaram. E também, eu acho que as coisas estão meio estranhas desde que nós nos beijamos. E eu queria conversar para resolver essa situação com você. Legal! Boa! É ótimo isso. Sério? Ai, que alívio. Escuta o que eu estava pensando. O quê? Não, agora. Não tem que ser agora. Por quê? Bom, é... Porque nós dois temos coisas para fazer agora. Tá bom, então tá. Quando a gente pode conversar, então? Sei lá. Daqui uma hora? É... Na lanchonete. Daqui é... Uma horinha. Perfeito! Encontro marcado. Como um encontro de amigos, né? Quando alguém se encontra, é um encontro. Ok, tudo bem. Tchau! Nossa, essa foi por pouco. Caramba, consegui ganhar uma hora inteirinha. Na verdade, você conseguiu só 58 minutos para estar na lanchonete num encontro romântico com a Angela. Pera, um encontro? Mas ela só quer conversar. Qual é, Tom? Pense só por um segundo e vai facilmente decodificar os sinais da Angela. Convites de encontros extremos e românticos. Eu adoro essas coisas todas. Encontro, convite lindo, encontro marcado. Tem razão, Ben. A Angela quer que eu chame ela para sair. E só tenho 58 minutos para saber como fazer isso. Dá mais para 48 minutos. Você faz um flashback inteiro. É melhor fazer direito, porque se tem uma coisa que aprendi com convites de encontros extremos e românticos, é que o pedido é o que dá o... O tom do relacionamento. Tudo bem. Posso assistir um? Pode ver todos. Eu tenho a série toda. Opa! É isso aí. Boa ideia, Romeu. Ah, esse foi o melhor até agora. Muito bem. Então, os pedidos mais bem-sucedidos envolvem voo ou guiado, uma música comparando o relacionamento com algo lindo ou flores. Acho que é muito. Bom, o quanto você gosta da Angela? Tipo muito, muito. Então tá, vamos arrasar! Querida, você está pronta para pedir ou vai continuar só esquentando esse acento? Ah, só mais uns minutos. Estou esperando uma pessoa. Ah, você é uma dessas. Não, não, não. Não sou uma dessas. Eu sou uma garota esperando o cara que eu gosto aparecer e dizer que gosta de mim também. Querida, eu já vi isso antes, tá bom? Alguém chega aqui, pede jantar pra dois e vai embora sozinha com uma marmita. Você está inventando, certo? Olha bem ali. Ah, eu não acredito. Você que sabe. Eu posso estar errada, mas eu tenho certeza de que ele foi bem claro sobre como se sente. Evitar a Angela, um encontro de amigo. Essa não. Honda, o que é que eu faço? Ah, eu estou sempre certa, Angélica. Vai. Yeah. Ah, legal. E pronto. Seu aparelho nojento de convites de encontros extremos e românticos está pronto pra voar. A Angela vai gostar tanto disso que nem vai ligar de você estar tão atrasado. O quê? Olha só a hora. Por que ninguém me disse? Ah! Ah, pra que isso serve? Eu acho que eu viajei. Talvez quando nossa memória foi apagada, o que ele sentia por mim também foi apagado. E isso é algo confuso de se dizer. Como o Tom pode me dar o bolo assim? Tenho tantos sentimentos tristes por dentro agora. É como se meu coração estivesse em um elevador descendo e o Tom apertou todos os botões. Mas isso não pararia o elevador? Já chega, ronda! E eu cansei de ficar aqui sentada esperando por ele. É isso aí, garota! É isso mesmo! Não quero ninguém, porque eu tenho a mim. Me deixou esperando e eu estou livre sim. Não vai me deixar na mão. Não vai me fazer esperar. Porque eu estou livre enfim. Namorar não é pra mim. Oi! Ai, nossa, você ainda está aqui. Angela, eu espero que você esteja preparada para o mais extremo... Ah, eu estou preparada, Tom. Preparada pra ir embora. Angela, espera! A gente vai conversar em outro lugar? Toma! Ela deixou isso pra você. É uma carta explicando por que ela foi embora? É a conta de toda a comida que ela comeu enquanto esperava por você. E, aliás, ela comprou comida pra todo mundo da lanchonete. O quê? Por que ela faria isso? Olha, é o babaca da música. Toma! O sabor? Do amor. Ah! Como é que foi o pedido? O jato compensou pela densidade extra das rosas? Bom, eu não acharia estranho se a Angela nunca mais falasse comigo. Não! Escuta, Tom. A gente ainda pode salvar esse convite extremo. Não vai ser fácil, mas com um elefante... Não, Hank. Vou desistir do convite extremo. Por enquanto, eu vou andar pela cidade e procurar a Angela em lugares tristes. Tá bom. Onde você tá agora? Tô na parte mais triste do parque, onde nem os patos vão. E ela também não tá aqui. Olha, Tom. O plano é o seguinte. Temos que criar uma grade para... Ah! Peraí! Eu ligo de volta! Eu espero! Espera! Posso conseguir um status? Oi, Angela. Eu não vou falar com você. Eu... Eu entendo. Eu não acredito que me deixou lá esperando. Eu tô tão feliz que voltou a falar comigo. Não voltei. Ah, tá bom. Programa idiota de convites de encontros extremos! Ah, foi por isso que se atrasou? Estava tramando um pedido de encontro extremo pra mim? Bom, é... E queria fazer um legal. Mas perdi a noção do tempo e... Desculpa. Nossa, Tom. Desde que vimos aquele vídeo idiota daquele beijo, as coisas ficaram estranhas. Eu só queria voltar a ser como era antes. Quando a gente gostava um do outro, mas não falava nada? Exatamente. Eu sei como agir assim. Pois é. Era muito mais fácil fingir que éramos só amigos, não é? Hum... Sabe, tem uma festa na cidade nesse sábado. Tenho certeza que o Ben, o Hank e o Ginger querem ir. Por que você não vem com a gente? Sem pressão de namoro, vamos na boa. É só um grupo de amigos querendo fazer uma coisa divertida. É claro, Tom. Encontro marcado. Mas não um encontro de verdade. Claro. Não é um encontro, né? É mais um... Evento de amigos. Isso, um evento de amigos. Acho que resolvemos esse problema. Eu também, Tom. Ainda está assistindo convites de encontro extremos e românticos? Não. Os mais vergonhosos desastres de encontros. Eles formam um lindo... A gente nunca pensa que é o nosso balão que vai estourar, não é? Eles pelo menos estão juntos. E aí, Ângela? Não. Minha querida Ângela. Não. Não, masculino demais. Enxaguante bucal demais. Isso não é perfume. Alô? Oi, Tom. Só uma perguntinha. Nós vamos vestindo casual ou nós vamos vestidos pra impressionar? Não sei quem estaríamos tentando impressionar. É só um evento de amigos, né? Ah, é. Ótimo. Foi exatamente o que eu pensei. Eu usar uma roupa formal seria idiota como você me dar flores. Não seria tanto uma loucura, não é? Sem toques românticos, sem dar as mãos e com certeza sem troca de doces. Sim. Só como uma noite não romântica perfeita. É. Então, você me busca em uma hora? Não vou buscar, não. Porque aí seria como um encontro. Não é, amiga? Ah, é. Bem pensado, amigo. Oi, Tom. Está se preparando para o seu encontro com a Ângela? Não é um encontro. Então, por que você cheira a enxaguante, bucão? A Montanha do Vômito. Prepare-se para... Jogado com seis andares de emoção de autenticidade que causa o vômito. Onde vai nova montanha do vômito? Nossa, sabe o comercial da montanha do vômito, palavra por palavra? Sei! Hoje vou encarar a montanha do vômito. Vai haver vômito e esse vômito vai ser meu caralho! Pra mim não, obrigado. Mas tudo bem, nós vamos nos cuspir. Quer dizer, nos dividir. Não! Não podemos nos dividir! Nós temos que ficar juntinhos! Porque somos amigos e esse é um evento de amigos. Então tá. Eu não posso ir ao parque. Eu tenho uma conversa online de emergência com a minha namorada à distância, Shannon. Ela é bem real. Oi, Shannon! Cancela a conversa bem, tá bom? Hoje é para amigos, nada de namoradas. Por favor, precisamos todos lá pra impedir que fique romântico. Desculpa, pessoal. A Shannon está enfrentando uma crise séria. Ela quer organizar os livros dela por utilidade e como podem imaginar, ficou muito complicado. É aí que o bem vai entrar. Você vai! Não pode usar um laptop se não estiver no seu colo! E solta, seu maníaco! Agora ela congelou! Olá, Shannon! Olá! Tá tudo bem, Tom. A gente ainda pode sair num evento de amigos, só nós quatro, sabe? Você é tão esperta, Angela. Ah, cuidado com os elogios. Se vocês continuarem assim, vão vomitar antes de chegar lá. Vamos logo! Ah, tá sentindo esse cheiro? Onde mais você teria os aromas gloriosos de comida frita, zoológico e o enxaguante do Tom em um lugar só? Esse é o plano de vômito. Eles fecharam a montanha do vômito mais cedo para lavar por causa do vômito. Ou podemos pegar uma munição de estômago que vai sair do nosso vômito. Vamos começar com alguma coisa menos desagradável. Olha, aposto que eu ganho o... Ah, e eu posso andar com o prêmio e deixar todo mundo com inveja. Como fariam se fosse um encontro? Mandou bem, Hank. Por isso é muito bom todos estarem aqui. Os amigos cuidam um dos outros. Beleza. Vamos nos divertir como amigos. Vamos nos divertir como amigos. Tenho que admitir que fiquei preocupado com o dia de hoje Mas sinto que nós estamos fazendo isso dar muito certo É, é legal estar em um grande grupo de amigos Peraí, cadê o Hank? Gente, gente, eles têm o jogo do Bongo e Magni Kandi Se eu bater com muita força, até tocar o sino, o Bongo vira tenente É isso aí, eu arrasei Nossa, Hank, você é forte O negócio é tentar achar o ponto certo na marreta Ô, senhoras e senhores, eu tenho um talento nato aqui Sabia que tem um torneio de batidas em uma hora? Não, 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 desculpa O talento está bastante ocupado agora por causa de um evento de amigos, não é mesmo? Ah, isso não parece sério Agora, esmagar as coisas com uma marreta, isso é legal demais, não é, pessoal? Mas eu acho que outro vai levar essa beleza pra casa, né? O troféu do Bongo e Magni Kandi E agora tenho que pedir a sua licença Você entende, né? Não, 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 não pode fazer isso com a gente Tá tudo bem, um evento de amigos de três pessoas ainda vai funcionar Certo, e por que não são duas pessoas? Vamos direto pra montanha do vômito! Bom, eu até gosto da ideia de vomitar, mas não amo a ideia de vomitar Foi mal, Ginger Tá bom, vamos direto na roda gigante, então Nossa, essa coisa parece tão emocionante Depois de você Obrigada, Ginger Como você é fofinho O quê? Ginger! Vocês não me deram escolha Vocês dois tiveram várias chances de vomitarem comigo Vocês que pediram isso! Ginger! Foi mal, só que não! Volta aqui! Você é péssimo em eventos de amigos! Policial de estômago! Eu vou te pegar por isso, Ginger! Somos só nós dois agora Não, não é verdade Desde que eu fique olhando pro Ginger, tecnicamente Não estamos juntos Então fique de olho no Ginger Claro, eu tô vendo Ele tá no chão Tá correndo Não, não vai pra trás das xícaras Não vai pra trás das xícaras Não, não Ah, ele foi pra trás das xícaras Tá tudo bem, então Vamos só ignorar um ao outro durante algumas voltas E daqui a pouquinho isso vai Por que nós paramos? Criança em brinquedo radical Repito, criança em brinquedo radical Todos os brinquedos serão desligados Ótimo, parece que o Ginger finalmente chegou na montanha do vômito Bom pro Ginger Sem pânico, não tem problema Sim, nós temos um problema Ah, sério Ele se soltou e está correndo na pista Bom, não devem demorar pra pegar ele Isso vai demorar muito tempo, pessoal Sentimos muito, mas os brinquedos não vão funcionar pelo resto da noite Ah, o resto da noite? Oi! Oi, tem alguém ouvindo! Funcionários! Amigos de verdade! Socorro! Socorro! Não adianta! Não vão ouvir a gente com a música do parque lá embaixo Ai, e eu gostava de música de parque Minha nossa! Aquele troféu é meu E viu muito melhor do que vomitar Então, nós dois estamos presos Sozinhos Juntos No topo de uma roda gigante Nada demais Amigos ficam presos em brinquedos todo dia Pois é, mas eu acho melhor parar de me tocar com o seu joelho Opa! Não tem muito espaço Quer saber? Vamos fazer um jogo inocente de amigos até consertarem isso daqui Tente adivinhar o que estão olhando A vista da cidade Como nunca viu antes Acesa debaixo de um lindo céu estrelado É, bem isso Nossa, olha, uma estrela cadente Eu vou descer Angela, o que foi? Foi meu enxaguante no calmo? Isso é muito romanticamente perigoso Então eu vou descer pela lateral da roda gigante E pelo menos isso é só um perigo normal E um pouco idiota Peguei você Só pra esclarecer Estou segurando sua mão por segurança, tá? É, que bom que tá aqui Por segurança, é claro Escuta, até que eu tô achando isso aqui legal Sabe? Eu não sei por que mais pessoas não saem da roda gigante desse jeito É por isso Isso foi um erro horrível Nananina, não Não fale isso A gente não podia ficar lá no alto daquele jeito lá Não, Tom Eu tô falando sobre passar a noite inteira fingindo que isso não era um encontro Se a gente admitisse que gostam do outro, podíamos ter ficado na cabine Tudo bem, é, não tava tão ruim lá Eu tava pensando em segurar a sua mão Eu também tava pensando em segurar a sua mão Meu Deus, você tava? É sério? Nós dois queríamos segurar a mão do outro Mas não vamos fazer isso agora, pela gravidade Eu tô escorregando Ai, Tom, meu Deus Beleza, antes que eu caia O tempo todo eu queria que isso fosse um encontro Eu queria também, Tom Eu também queria Ai, que situação mais estranha Não, se você pensar em como descemos tão rápido, quer dizer, somos bem, bem ágeos É, acho que somos E o que você falou agora era sério? Sobre... Sim, Angela Evento de amigos nada Tom, Angela Vocês têm que me esconder Tem muitos funcionários bravos atrás de mim Sinto muito, Ginger Estamos ocupados agora Estamos num... Quero vomitar Ah, não na minha frente Olha, Nita, lá Pegue, Nero Ei, Ana, não na minha frente Você não tinha que comer